Entre os dias 7 a 9 de abril, a Embrapa Agropecuário Oeste estará realizando aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, a TecnoFan 2020. Essa é a quarta edição desse que é o maior evento que disponibiliza tecnologias e conhecimentos em Mato Grosso do Sul para agricultura familiar e cujo propósito é disponibilizar as diversas tecnologias para o dia a dia do produtor familiar e com isso gerar renda, produtividade e qualidade de vida no campo. A Embrapa e seus parceiros esperam por você aqui em Dourados, na TecnoFan 2020. Mato Grosso do Sul